As empresas podem fortalecer a liderança feminina, tornando o ambiente muito mais acolhedor, um ambiente saudável para as mulheres que são mães ou que pretendem se tornar mães, promovendo a equidade de oportunidades, porque a única coisa que separa uma mulher de um homem no ambiente de trabalho são as oportunidades. Então, um ambiente acolhedor, sem assédio, com muito respeito e acolhendo as mães e as futuras mães, com certeza a gente vai ter um ambiente melhor para todas as mulheres. O Instituto Farmum nasceu para criar experiências das pessoas com o agro, para que eles possam conhecer o agro com seus próprios olhos e aí sim tirar suas conclusões, porque ele foi fundado, por mim e por minhas primas, porque a gente teve essa oportunidade de ver o agro evoluindo com o passar do tempo, superando ali cada barreira, cada desafio, e criar essa oportunidade das pessoas conhecerem essa história que muitas vezes não é compartilhada. É uma oportunidade de mudar a percepção das pessoas a respeito dessa atividade. Eu acredito que é muito importante que as pessoas abram as portas das suas fazendas, recebam os visitantes, que a gente não tenha medo de mostrar os desafios que a gente superou, ter orgulho da nossa história, fazer com que as outras pessoas conheçam a nossa atividade. Eu acho que dessa maneira a gente cria uma cultura, uma cultura valorizada, e a gente mostra que o agro é uma história bem bonita de ser contada. Música Música